O jovem André sofreu um acidente de carro em março de 2019 na BR-282 em Xancherê. Ele teve traumatismo crâniano grave, ficou 54 dias hospitalizado e em coma por 3 meses. Aos poucos ele foi se recuperando, mas a vida da família mudou completamente. A nossa vida na verdade mudou tudo, né? Tipo, eu não consegui mais trabalhar, não consegui mais ter um emprego para mim trabalhar direito porque eu tenho que ficar em função dele, tenho mais dois filhos para criar. Mudou tudo, né? Na verdade mudou o nosso jeito de viver. André ficou com uma sequela do acidente no olho direito. A pálpebra caiu e ele não consegue enxergar. Por isso, a família pede ajuda da comunidade para fazer uma cirurgia que custa o valor de 6 mil reais. Você pode colaborar através da vaquinha online ou por depósito bancário. O número da conta é este que aparece no vídeo. Então eu gostaria do fundo do meu coração que todos me ajudassem, que me ajudassem a abraçar essa causa porque eu sozinha não tenho condição e é o meu sonho de realizar ele voltar a enxergar. Tudo que ele mais quer é voltar a enxergar. Eu peço de coração mesmo que todos possam me ajudar. Não me importa se é um valor alto, mas sim aquele valor mínimo que puder me ajudar que eu creio que eu vou conseguir e vou chegar ao final com o valor exato no dia da cirurgia.